Pessoal, nós queremos chegar a um milhão de inscritos, então se inscreva. Da hora que ela subiu e estava vindo a minha direção, eu tentei colocar a mão no zagueiro para proteger, para ele não poder chegar próximo de mim e eu consegui finalizar bem. Graças a Deus pegou em cheio aí e foi um belo gol. Então eu fico muito feliz pelos gols que saíram, mas feliz ainda pela grande vitória que a gente teve. Eu acho que ainda o outro gol foi mais bonito da forma que eu consegui tirar do zagueiro e poder tirar. É um gol que eu gosto muito e hoje foi um gol estilo centroavante mesmo, disputando ali com o zagueiro e dentro da área brigando para poder finalizar. Mas o mais importante é os três pontos e a grande vitória que a gente teve. Vem para a FAN, a faculdade que investe em você. Vem para a FAN. Vem para a FAN. E aí